O Poema Sobre Isto foi composto entre dezembro de 1922 e fevereiro de 1923, período durante o qual Mayakovsky se isolou em seu apartamento em Moscou. A reclusão decorreu de uma grave discussão que tivera com Lília Brick, sua musa e grande amor. No momento da separação, decidiram estabelecer um pacto de silêncio e de incomunicabilidade totais que permitiram ao casal melhor refletir sobre os rumos do relacionamento. Neste poema, ele expõe toda a dor do dilema interior que seu gênio foi capaz de transpor da vida pessoal para a esfera universal. Como reelaborar o tema do amor? Como reinventá-lo na nova sociedade? Como construir as novas relações sociais promovidas pela revolução? Como não aniquilar o amor com o cotidiano banal e comezinho que impele ao individualismo burguês? Estas foram algumas das questões sobre as quais se debruçou Mayakovsky durante os dois meses de trabalho ininterrupto, que chegava a 20 horas diárias. Sobre Isto foi publicado em 29 de março de 1923, no primeiro número da revista Frente Esquerda das Artes, criada e dirigida por Mayakovsky. Em julho do mesmo ano, ganhou uma publicação separada e ilustrada por fotomontagens do artista construtivista Aleksandr Rodchenko, a partir de fotografias tiradas por Abram Petrovitch, que acompanham este vídeo conforme a declamação avançar. Em Sobre Isto se vê uma das obras mais líricas do autor, sendo apontado como uma espécie de encicopédia de Mayakovsky. Nele estão os elementos cardeais de seu método de criação e do seu arcabouço ideológico, trabalhados em grau máximo para lutar contra o cotidiano e promover o eixo principal de uma sociedade do porvir, do devir, que se quer igualitária, onde o amor universal transcende as barreiras individualistas da família tradicional. Em uma concatenação vertiginosa de situações apresentadas ao longo dos seus 1813 versos, repletos de intertextualidades, a arquitetura de Sobre Isto se divide em uma espécie de prólogo, nomeada de Sobre Isto, Sobre o quê? O capítulo Balada da Prisão de Hedin, que se subdivide em 11 sessões, o capítulo A Noite de Natal, subdividido em 21 sessões, e, por fim, o que poderia se chamar de epílogo Petição Endereçada A, também subdividido em uma introdução e três sessões. A tradução do poema que segue foi, pela primeira vez, feita diretamente do russo para o português por Letícia May, por ocasião de sua dissertação e pela qual somos muito gratos. Além disso, devem-se também a autor o texto dessa paráfrase de abertura, dedicando-lhe nossa humilde declamação para que... Sobre Isto, Sobre o quê? Neste tema, pessoal e banal, cantado não uma vez, mas cinco, como um poeta esquilo, girei em espiral e vou girar com mais afinco. Este tema é agora para Buda uma oração e a faca que o negrafia a seu senhor. Se Marte vigora e nele houver um coração, então ele também agora, por isto, exprime sua dor. Este tema chega, as cotoveladas instiga, o mutilado para o papel ordena, fira. E o mutilado do papel desprende-se num grito de rapina. Só com as linhas a canção rebate o sol. Este tema chega, ressoa da cozinha, gira, some como o chapéu de um cogumelo. E gigante fica de pé por um instante e desaba, soterrado sob bilhetes velhos. Este tema chega, ordena verdade pura. Este tema chega, celebra formosura. E ainda que as mãos se viguespalmem, apenas uma valsa cantarola da cruz. Este tema desgasta veloz o alfabeto, e parecia um livro fácil. E transforma-se o A em casbeque inacessível. Confunde, desvia do sono e da fome. Este tema chega, nunca se consome. Apenas diz, de agora em diante, olha para mim. E o olha e vai estandarte, bandeirando a terra com o fogo se descarlate. É um tema ardiloso, mergulha sobre os fatos, no imo dos instintos preparando-se para o salto. E furioso, atreveram-se a esquecê-lo. Tremula, cairão as almas das peles. Este tema chegou colérico, ordenou, dá-me a rédea dos dias. Olhou, crispando-se o meu cotidiano, e como tempestade derramou seres e afazeres. Este tema chegou, os demais afastou. E só, sem reserva, íntimo se tornou. Este tema colocou a faca na garganta, martilutador, do coração às têmporas. Este tema entenebrou o dia, nas trevas, crava, ordenou, as frontes com os versos da dor. O nome deste tema é... Balada da prisão de Hedin Sobre a balada e sobre as baladas Velha lábia da balada, mas se as palavras lanham, e as palavras falam sobre isto que lanham, rejuvenesce a lábia da balada. Passagem Lubyansky Vodopiani Esta é a vista Este é o fundo Na cama a ela Ela está deitada Ele Sobre a mesa o telefone Ele e ela a minha balada Nenhuma novidade O terrível é que ele sou eu E que ela é a minha amada Por que prisão? Natal Confusão Sem grades nas janelas da casinha Isso não é da sua conta Digo e repito Prisão Uma mesa Sobre a mesa um fio Pelo cabo corre um número Toco e estremeço Corpo febril Escapa das mãos o fone Da marca fabril Duas flechas brilhantes Roderraiaram o telefone O quarto ao lado De lá soa sonolento Quando isso? De onde vem esse porquinho? A campainha já geme pelas chamas Incandescente férve o aparato Ela está doente De cama Corra Rápido Já Com a carne em chamas Pressiono as chagas Num átimo relâmpago Atravesso o corpo Espremo um milhão de volts De tensão Meto meus lábios No inferno telefônico Furando buracos na casa Sobrevoa Minha niscaia Como campo lavrado Rasgando o cabo O número Feito bala Voou até sua patroa Olhava atônito O olho da patroa Antes da festa Trabalha por duas A luz vermelha Acendeu de novo Ela ligou O fogo apagou E de repente Como se as lâmpadas Estivessem loucas Toda a rede telefônica Explode nos fios Sessenta e sete Dez Ligue para U6710 Para o beco Rápido Ao silêncio Do Vodopiani Ah O que acontecerá Com a eletricidade Na véspera do Natal No ar Detona toda A central telefônica Era uma vez Na minha niscaia Um ancião Cem anos depois Disto ainda vivia E é sobre isto Cem anos O avô As crianças repetia Era sábado Véspera de domingo Eu queria Carne baratinha Então toma Terremoto As solas queimam Tremem os pés As crianças Não acreditaram Que havia sido Tal e qual Um terremoto No inverno No correio central O telefone Lança-se sobre todos Enfiando-se por milagre Pelo fino fiozinho Abrindo o aro Da boca do tubo Um pogrom De toques Destroçando o silêncio O telefone Lança uma lava Cheante Isto é um grunhido Isto é estridente Disparou sobre as paredes Esforçando-se Para explodi-las Filhotinhos Da campainha Ricocheteando Sob as cadeiras E as camas Cambaleavam Do teto Ao chão Um enorme sino Badalava E de novo Feito uma esfera Estridente Decolou ao teto Chocando contra o pavimento E se dispersou Em mil fragmentos De som Vidro sobre vidro O aço Sobre aço Começaram a ressoar Ao som do telefone A tremelicar Com uma mãozinha A casa chocalho O telefone Afundava Na inundação De toques A madrinha do duelo Pelo sono Pouco se vê Um ponto De pupila Alfineta As bochechas Tórridas Lenta A cozinheira Levantou Vai Escarrando E grasnindo É como Uma maçã Enrugada Os pensamentos Encrespam Sua fronte Quem? Vladimir Vladimitch? Ah, tá Foi arrastando Chinelo Chega Medindo passos Como num duelo Os passos Afastam-se Mal se ouvem O resto do globo Vai Não se sabe aonde Só o desconhecido Aponta O gancho Para mim A iluminação Do mundo Congelados Os conferencistas De todas As assembleias Não conseguem Concluir o gesto Assim como Estavam Boquiabertos Eles de perto Assistem Ao natal Dos natais Vem a vida De barraco Em barraco A casa deles A eterna lama Habitual Como a se espelhar Esperavam A me mirar Um mortal duelo De amor Petrificaram-se Os estrondos Das sirenes O rebuliço Não gira as rodas Nem os passos Apenas o campo Do duelo E o tempo Doutor Com as infindas Bandagens Da morte curadora Moscou Além Moscou Os campos Se calaram Mares Além mares Cordilheiras Complanadas O universo Todo Como num binóculo Abrigado Um binóculo Enorme Só que do lado Contrário O horizonte Aprumou-se Plano Plano Um nastro Teso Como um barbante Esticado Uma ponta Sou eu No meu quarto Você No seu quarto O outro lado E no meio Assim como nunca sonhado Um tanto orgulhosa De sua roupa Branca nova Pelo universo Estendeu-se A Mianiskaia Miniatura De marfim Clareza Tontura Da transparente Clareza Na Mianiskaia Detalhe Do traçado Hábil O cabo Fininho Apenas Um filete E tudo Está por um fio O duelo Um Apontam o fone Abandone a esperança Dois Decidida Ela parou Sem tremer Bem diante De meus olhos Encobertos E suplicantes Quero gritar A mulher molenga Por que está se achando A em pé Como dantes Ligeiro Ligeiro escava O cabo Como projétil De qualquer peso E peçonha Mais terrível Que a bala Vem de lá Para cá Disparada Pela cozinheira A bocejar Qual coelho Tragado Na barriga De uma jiboia Pelo cabo Vejo A palavra Rastejar Mais terrível Que as palavras Dos tempos Remotos Remotíssimos Com caninos Pra fora Capturava Fêmea O caçador Arrastava-se Do fio O ciúme Escorchador Monstro Dos tempos Trogloditas De outrora Mas pode ser E talvez seja Ninguém no telefone Penetrou Ou penetra Não há nenhum Focinho Trogloditesco Sou eu No telefone Eu me espelho No metal Agarre-o E escreva Circulares Do comitê central Vai Confronte Com Erfurt A verdade Dessa esfera Pela primeira Dor Disparatado Extremado Superado O cérebro Abre caminho A fera O que pode acontecer Com um homem Bela aparência Camaradas Imaginem só Em Paris Na turnê Estival O poeta Estimado Colaborador Do jornal Garatuja A cadeira Com as garras Dos sapatos Ontem Era um homem E de uma vez Com caninos Minha aparência Ursifiquei Peludo A camisa Pende Como pelo Vai fazer o mesmo Bater nos telefones Em atropelo Retorne aos seus Aos mares de gelo Ursificação Como um urso Mortalmente enfurecido Puxo o peito Contra o telefone Meu inimigo E o coração Penetra profundo No arpão Sangra Um riacho De cobre rubro Rugidos E sangue Lambe Escuridão Não sei Se choram Os ursos Mas se choram É bem assim Bem assim Sem falsa Compaixão Choramingam Inundando O desfiladeiro Inteiro Assim faz Seu ursesco Bauchim Desperto Por uivos Rosna Atrás de mim É justamente O que os ursos Fazem Imóveis Focim ao ar Ursamente Uivam Se acabam Em uivos E na toca Vão se deitar Arranhando o covil Com unhas E dentes Cai uma folha Avalanche Inquietação Que as espingardas Pinhas Não despenquem De uma vez Só assim É possível A ursilevação Pelas lágrimas E pelos Que turvam A lucidez O quarto Gotejante Cama Barras de ferro Velho Cobertor Já sobre as barras De ferro Calmaria Estupor Um arrepio Veio Perpassou As barras De ferro O lençol Do leito Balança E balbucia A água Lambeu Os pés Fria De onde Vem a água Por que Tanta Fui eu Que chorei Um chorão Lamaçal Não é possível É proibido O choro Colossal Maldita Banheira Atrás do sofá Uma aguaceira Sob a mesa Atrás do armário Água Do sofá De água Ensopada Rumo a janela Navegou a mala Chaminé Bituca Eu mesmo joguei Tenho que contê-la Teima em torrar Terror Aonde Para qual chaminé Um quilômetro Ao cabo De um quilômetro A margem Em chamas Tudo encharcado Até mesmo O cheiro De repolho Da cozinha Eterno E docemente Açucarado Um rio Ao longe As margens Que vazio Como uiva O vento Do láduga Em teu vestígio Um rio Magnífico rio Um frigorífico Encrespa O rio Eu no meio Como um urso Polar Começo a escalar O bloco De gelo Navego Do alto Da minha Almofada Gelo Renova O litoral De local Em local Sob Minha Almofada Glacial Do láduga Sopro Vento A água Corre Vou A balsa Almofada Navego Febrilizo Na almofada Gelada Um único Sentimento Que a água Não lavou Eu devo Navegar Sob os arcos Da cama Ou sob Alguma ponte Foi bem assim O vento E eu Este rio Não este Um outro Não Não um outro Foi assim Estava parado Sim Brilhava Agora Começo A lembrar O pensamento Cresce Não consigo Controlar Para trás A água Não deixa A balsa Circular É cada vez Mais evidente Cada vez Mais claro Não dá Para evitar Ele virá Lá Um homem De sete Anos Atrás Ondas Lavam Metálicos Pilares Imóvel Terrível Cravado Nos quadris Da capital Que criei Em instantes Febris Em pé Sobre seus Pilares Centandares Bordou o céu De pilastras Aéreas Das águas Insurge-se O espetáculo De aço Ergo os olhos Para o alto Mais alto Bem ali Bem ali Aparado No parapeito Da ponte Perdão Neva Não perdoa Expulsa Piedade A corrida Enraivecida Não se compadeceu Ele Ele Sobre um fundo Inflamado No céu Está o homem Por mim Atado Em pé O cabelo Observa Essas águas Ameaça Seca No fosso Sobre a ponte Nem pense em fugir Fui eu Que te chamei Eu vou Te encontrar Cercar Arruinar Torturar Na cidade A festa Ouço Seu trovão E daí Peça para virem Traga a deliberação Do comitê Confisque minha amargura Anúlia Enquanto do rio Levá Lá do fundo O amor salvador Não chegar até mim Você também vagará E o amor não terá Nesse mundo Reme Funde entre as pedras Das casas Enfim Socorro Pare a almofada Esforço inútil Remo com minha pata Péssima pá A ponte encolhe A correnteza do nevar Me leva para lá 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 Estou longe já Um dia de viagem Talvez Há um dia Vi minha sombra Na ponte Mas o ruído De sua voz Está no meu encalço Na perseguição Estirou as velas Da ameaça Está tramando Esquecer o brilho Do nevar Substituí-la Não dá Lembre-se Lembre-se Do marulho Até a morte Te levar Marulhando O homem Começou a gritar Será que conseguem Sair dessa A tempestade Retumba Não sairá nunca Socorro 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 Lá Na ponte Sobre o nevar Há um homem A noite de Natal Realidade fantástica Renova o litoral De local em local Somia a almofada glacial O vento do Ládoga Encrespa a crista Alça voo O bloco balsa Socorro Solto a saraivada De verbos Caio aniquilado Pelo tranco O riacho acabou É mar aberto O oceano Tão grande Que afronta Socorro Socorro Sem vezes seguidas Urro Qual bateria De canhões Embaixo Sob mim Cresce o quadrado A ilha almofada Cresce Esvai-se 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 O som surdo Surdo E mais surdo E mais surdo Nada de mar Eu Sobre a neve Ao redor Quilômetros De terra firme Firme É modo De dizer É neve A derreter Abandonado Ao bando Da nevasca Que terra Será esta Que país Grôem Amor Islândia A ferida Dos fatos Entre as nuvens Amadureceu O melão lunar Obscurecendo A parede Lentamente Parque Petrovski Corro Codinca Em minha Jugular O lençol De Tverskaya Em frente Ei Até a sodó Vai atir Um ei Não sei se varal Ou veículo Mas acabei Com o focinho Enfiado Na neve Projétil De imprecações A nepe Te cegou Você tem olhos Pra quê Ei Você Filho De uma nepe Palhaço Ah Pois é Neste percurso Sou um urso Foi um engano Saiba Passante Que sou mesmo Um urso E não apenas Semelhante O Salvador Lá da barreira Vem um rapazola Passo a passo Vem crescendo A lua Circunda Sua cabeça Com uma corola Eu o convenço A subir na barca Imediatamente É o Salvador Um tipo De Jesus Sereno E bondoso Coroado De luz Mais perto Rosto jovem E sem pelos Nada de Jesus Mais gentil Mais juvenil Chegou Mais perto Porte De comzomol Sem gorro Nem peles Ataduras E túnica Militar Ora Entrelaça As mãos Como se orasse Ora As agita Como se num comício Discursasse A neve É algodão O rapazinho Caminhava Pelo algodão Algodão No ouro Há algo Mais vulgar Mas tamanha É a tristeza Que só resta Parar E a ferida Ferir Numa romança Ultracigana Se fundir Romança O rapazinho Andava Fitando o pôr do sol Pôr do sol De extraordinário Amarelo Até a neve Amarelava Na entrada De Tverskaya O rapazinho Andava Não via nada Seguia Subitamente Cessou Na seda Das mãos O aço A uma hora Não há o que fazer Não há o que fazer Como é possível Sermos tão parecidos Que horror É incrível Vai pra poça A jaqueta Ensanguentada Despir Bem camarada A situação Daquele É pior Sete anos Na ponte Sem poder sair A jaqueta Mal cabe Calibre errado Não consegue Sem sabuar Os dentes Não param de bater Patas E focinho Pelados O gelo Como espelho A luz Como lâmina Somos quase Quase iguais Corro Os miolos Processam Endereços Primeiro Pra presnia Pra lá Pelos quintais Pro covil Familiar Por instinto Me arrasto Aos tropeços Atrás de mim Em longa fila Os filhos E filhas De toda a Rússia Pais universais Volódia Aqui no Natal Que felicidade Alegria geral Antessalas Trevas Cômodo Eletricidade De repente Na diagonal Os rostos Dos meus Volódia Meu Deus O que houve O que é isso Está todo vermelho Mostre a gola Deixe pra lá Mãe Lava em casa Tenho a vastidão Do oceano agora Isso não importa Meus queridos Amados Vocês me amam mesmo? Amam? Sim Então me ouçam Tia Irmãs Mamãe Apaguem a árvore De Natal Tranquem a casa Eu as levarei Vamos andando Vamos direto Agora mesmo Todos Vamos e pronto Não tenham medo Não é nada longe Uns seiscentos Quilometrinhos Chegaremos lá Rapidinho Ele espera Subiremos direto Na ponte Volódia Minha alma Calma Mas eu respondo Imerso No chiado Doméstico Então é assim Trocam O amor Pelo chá O amor Pelo remendo Das meias Viagem com a mamãe Não é você Não é a mamãe Alessandra Alseievna O universo todo Semeado de famílias Olhem Cerdas de mastros De navio A cunha De Oder Crava Na Alemanha Desce mamãe Já estamos Em Estetino Agora Agora mamãe Aceleremos Para Berlim Agora voaremos Com o ronco Do motor Paris América A ponte Do Brooklyn O Saara E aqui Com uma negrinha De cabelos crespos Um negrinho Beberica O chá Em família Amassará Como um colchão De penas A vontade E a pedra A comuna Vai se tornar Una Por séculos Viveram Cada um No seu domínio E hoje Vive Em condomínio Outubro Trovejou Castigador Julgador Vocês Sob a sua Asa de fogo Se espalharam Esparramando A porcelana Teias de aranha Não se penteiam Com uma estaca Desapareça Casa Lar Natal Adeus Abandono A série De degraus Para que serve A família Amor De pintinho Amorzinho De chocadeira As miragens Da Présnia Corro e vejo Está na cara Como as torres Da Kudriskaya Eu mesmo Venho ao meu Encontro Com presentes Debaixo do braço Mastros em cruz Na tempestade Estirados A nave Derrama Seu rastro Maldita Seja Vazia Leveza A lonjura Escancarou Os dentes Das casas Sem pessoas Nem barreiras As neves Queimam Deserto E detrás Da janela No fogo Só as agulhas Do abeto Contra as pernas Como freios Ligeiros Ergueram-se Paredes Janelas Enfileiradas Pelos vidros Sombras Siluetas Do tiroalvo Reviravam-se Nas janelas Convidando-a Entrar Olhos colados No nevá Congelado Parado Ele espera Vão ajudar Na primeira Soleira Que surge Avanço A perna Na entrada Um bêbado Ventilava Delírios Ensobriou E se mandou Inunda A sala O lamento De um discurso Urso 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 O marido De Fiocla Davidovna Seus conhecidos E eu Então Curvando Como ponto De interrogação Um anfitrião Deu uma olhada Vejam só Mayakovsky Que beleza De urso Prosseguiu O anfitrião Desfazendo-se Em gentilezas Por favor Passa Não se incomode Cada um Entra como pode Uma alegria Inesperada Como disse Bloch Minha mulher Fiocla Davna Minha filha Igualzinha a mim Dá para ver Dezessete Aninhos E meio E esse é Parece que vocês Já se conhecem Mortos de medo Junto aos ratos No covil Debaixo da cama Saíam os amigos Os bigodões Espanador Para o pó Das lâmpadas Emergem De sob as mesas Os companheiros De barril Arrastam-se De sob os armários Leitores Recitadores Mas como Descreveram Um desfile De sem rostos Vão e vão Em pacífica Procissão Nas barbas Brilham As teias De aranha Dos apartamentos Tudo Exatamente Igual Secular Sem o chicote A égua da vida Não se move Somente no lugar De espíritos E fadas O anjo Da guarda Um inquilino Em calças De militar Mas o mais terrível A estatura A pele E as roupas O meu próprio Caminhar Em um deles Me reconheci Parecidos Como gêmeos A mim mesmo Eu mesmo Nos colchões Erguendo Os tecidos Roídos Percevejos Comprimentão Levantando As patas O samovar Inteiro Se desfazem Raios Quer abraçar Com seus braços Samovarianos Marcadas De moscas As coroinhas Do papel De parede Coroam Sozinhas Os parentes Agita-se A fanfarra Dos anjos Clarins Avermelhados Sob o brilho Dos ícones Jesus Levantando A coroa De espinhos Cumprimenta Amavelmente Até Marx Atrelado A rubra Moldura Arrastava Os grilhões Da usura Cantarolam Os pássaros Em cada poleiro Os gerânios Enfiam Nas narinas O seu cheiro Assim como estão Sentadas Nos retratos De cócoras Cordialmente As avós Saem Das fotos Todas Cumprimentam Abrem Um sorriso Falso Em comunhão Uma com voz De baixo A outro Com o soprano De um sacristão Boas festas Boas festas Boas festas Boas festas Boas festas O anfitrião Ora mexe Uma cadeira Ora bufa Varrendo as migalhas Da toalha Mas eu não sabia Se eu soubesse Eu teria ido ontem Mas pensei Que estivesse ocupado Em casa Com seus parentes Pedidos sem sentido Meus parentes Sim e em São uns tipos Diferentes Só uma bruxa Com a vassoura Acharia igual Meus parentes De N.C. E de O.B. Estão chegando Deixam pegadas De animal Qual é a minha casa? Acabo de sair de lá No travesseiro Gelo Naveguei pelo nevar Minha casa No meio Das barragens Congelou E lá Escolhi as palavras Ora as mais insinuantes Ora rugidos Terríveis Ora esbadalando Liramente Rumo a eterna glória Desviei das vantagens Supliquei Ameacei Implorei Propagandei Mas era para todos Para vocês próprios Para vocês mesmos Bem, por exemplo O mistério Não foi para mim Afinal Foi Pois o poeta Etc. É para todos Nós crucial Não só para mim mesmo Não é um capricho Pessoal Sou, digamos Um urso Falando curto E grosso Mas são possíveis Os versos Esfolam a pele Até o osso Faça um forro De rimas E terá um casaco Depois Ao pé Da chaminé O café Fumam charutos Uma coisinha De nada Uns dez minutos Mas tem que ser agora Antes que seja tarde Talvez aplaudir Dizer algo Tenha fé Mas que seja imediato E para valer Ouviram sorrindo O famoso bufão Rolavam pela mesa O miolo de pão As palavras na cabeça E no prato Como ervilhas Um se comoveu Amolecido pelo vinho Espera 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 É tão simples Eu vou Dizem que ele espera Ali na ponte Eu conheço É na esquina Da ponte Kuznetsky Me deixem ir Vamos lá Nos cantos Um chiado Encheu a cara Ele vai reclamar Comer e beber Beber e comer E jogar Sessenta e seis Até morrer A nepe É prática Enche o copo Corte mais um pedaço Futurista Pegue aí O bloco de maxilares Não se envergonha De nada Soa dos maxilares Sobre os maxilares A trovoada Emergiram De profundezas patéticas Entre os cales Palavras de disputas Poéticas No colchão Fazendo uma saudação Entraram os percevejos O pó secular Se acumulou nos objetos E ele está lá Pregado no parapeito Ele espera Carrega a certeza No peito Logo Mais uma vez De cabeça Mais uma vez Contra o cotidiano Bato com a bomba Das palavras Novamente Ataco a torto E a direito Mas é estranho As palavras Penetram sem efeito O incomum Os mosquitos Silenciam o baixo Com seu trinado Envoltos no ar Silenciaram-se os pratos O papel Nas paredes Desbota Desbota Afunda nos tons De cinza Das águas fortes Da parede Sobre a cidade Saturada Boklin Transformou Moscou Na ilha dos mortos Há muito Muito tempo atrás E ainda mais Agora Uma coisa parca Lá na barca Cerrado em um sudário O barqueiro imóvel Não sei se mares Ou vales Seu sussurro Esvace no silêncio E além dos mares Os álamos Elevam ao céu A morbidez Pois bem Dou um passo E súbito Os álamos Se separaram Do docel E foram pisoteando Os ramos Os álamos Tornaram-se À medida Do silêncio Sepulcral Guardas noturnos Floresta policial Quadruplicando-se No horizonte O branco caronte Tornou-se Uma coluna Do correio central Sem saída Como a cunha Corta o sono E fende as cabeças Adormecidas Súbito Tudo some E vê somente Achas retorcidas Como os tambores Das ruas Entram no sonho E súbito Começa a lembrar Que a melancolia Mora lá Naquela esquina E atrás dela Está ela A culpada A esquina Encobre as janelas Com a mão Espalmada Vidro após vidro Arranca o cerco A vida inteira Nesse jogo Das janelas Ponto para elas E eu perco Um trapaceiro Cilada Das miragens Sobre as janelas Traça atrevido Alegres marcas O baralho De vidros Num triunfo Clariflamejante Resplandece Atrevido Entre os noturnos Dedos Se fosse Como antes E crescesse E voasse Com os versos Pela janela Mas não Resta Escorar Na umidade Da parede Os versos E os dias Já não tem A mesma sorte Congelam As pedras Arrepio De morte E raramente Passam As vassouras Cuspindo Tirando Os sapatos Galgo Os degraus A dor No coração Não silencia Começa A selar Elo A elo Foi assim Que o assassino Raskolnikov Veio tocar A campainha O bando De convidados Vai pelas Escadas Eu cedo Deixo os degraus Me emparedo Me esforço Para me intromorfar Na parede E ouço As cordas Soarem Talvez Esteja sentada Assim Como quem Não quer nada Só para os convidados Para as grandes massas E seu clamor Mas seus dedos No auge Do desespero Executam Indolentes Achincalhando A dor Os amigos E os corvos Estão convidados A folha A folha da porta Fustiga Sem vezes Os flancos Do corredor Gargantas Esgoeladas Goelas Esganiçadas Vem se arrastando A embriaguez Torpor A fissura De uma abertura Vozes Velozes Em surdina Aninha Tão vermelhinha As tortas O forno O casaco Ajuda Em torno Dos ombrinhos Palavras surdas No onistepante Compasso E outra vez As palavras Através do compasso Onistepante Por que estão Tão animados Por acaso Misturados Novamente A abertura Iluminou a frase Não dá para entender As palavras Sobretudo Na primeira fase Palavras Dessa qualidade Não por maldade Aquele lá Quebrou a perna Mas vamos Nos divertir Se Deus permitir Deixe isso Para lá Vamos dançar Sim São as suas vozes Gritos conhecidos Reconheci E congelei Aniquilado Recorte Frases Nos tipos Dos gritos Sim São eles E falam De mim Farfalhar Folheiam Parece Partituras Você disse A perna Que engraçado E novamente Os brindes Entrechocam Os copos Faíscas De vidro Espalham Se nos corpos E novamente O bêbado Mas que interessante Então quer dizer Que ele se partiu Em dois Lamento informá-lo Por mais triste Que seja Mas não se partiu Dizem Ele apenas Trincou E novamente O bater das portas E os crocitos E novamente As danças Desgastadas Sobre o piso E novamente Ardendo em brasas Nas paredes As estepes Ressoam E suspiram To step Espero que não seja você De pé contra a parede Eu não sou eu Que a vida Se esfacele Na loucura atroz Mas não a sua Não a sua Insuportável voz Os dias Os anos Vendi a mesmice Eu mesmo Sufocava Com tanta sandice Ele Corroeu a vida Com a névoa Apartamental Chamava Descida Da janela Pra calçada Eu fugia Ao apelo Da janela Aberta Fugia Amando Seja de Correspondência Incerta Sejam Apenas Versos Apenas Passos No escuro Escrevinha As linhas E as almas Tornam-se Minúsculas E ama Em versos Mas em prosa Fico mudo E simplesmente Não consigo dizer Não sou capaz Mas onde Minha querida Onde Minha amada Onde No meu canto Eu traí O meu amor Aqui Cada som É uma confissão Com apelo E somente No canto Nenhuma palavra Cancelo Lanço-me No gorjeio Pela escala Musical Os olhos Encheio No alvo Final Orgulhoso De minhas Duas pernas Não se mexa Gritarei Inteiro Direi Veja Até aqui Minha querida Destroçando O horror Da rotina Com minhas Canções Defendo O nome Amado E te Poupo Das minhas Próprias Maldições Venha Reaja Os versos Com explosão Percorri Todos Estou Aqui Você Minha única Salvação Levante Vamos Até a ponte Como um touro No matadouro Sob a pancada Do aço Curvo A minha Cachola Eu vou Me dominar Irei Até lá Um segundo E darei Um passo Passos Dos versos Aquele Segundo Final Aquele Segundo Virou O início O início De um Bramido Fenomenal O norte Inteiro Bramia Louco Bramido Era pouco Pela Tripidação Do ar Pela Vibração Desconfio E está Sobre Liuban Pelo Frio Ou sua porta Bater Desconfio Está Sob Tever Pelo Rumor Que escancar As janelas Para mim Desconfio Precipita-se Para Klim Tempestade Em Razumovskoy Inundação Agora Para Nikolai Viesk A estação Tudo De um Fôlego Só E sob os pés Os degraus Desaparecem Começam A boiar Soerguidos Pela espuma Do nevá O terror Chegou Tomou Todo o cérebro De cara Tencionando A fileira De nervos Descarregando Mais e mais Estourou Cravou Para Vim de sete Anos atrás De seiscentos Quilômetros Vim ordenar Não Vim mandar Deixa pra lá Deixa Não é preciso Nem palavras Nem pedidos Qual o sentido Você conseguiria Sozinho Espero A terra Desamorada Reunida Toda a massa Humana Do mundo Aqui estou Há sete anos E ficarei Mais duzentos Neste eterno Tormento Pregado Aqui De pé Nesta espera Anos na ponte Desprezado Ridicularizado Como o redentor Do amor Terreno Devo ficar E ficarei Por todos Por todos Espiarei Por todos Chorarei Rotunda As paredes No Tio Estepe Estilhaçavam-se Em três Estilhaçavam-se Em quatro tons Em cem Eu Parecendo Um ancião Em algum monte martre Trepo Pela milésima vez Sobre a mesa Há tempos Os clientes Estão fartos Conhecem De antemão Toda a ladainha Vou chamá-los Nada de novo No fato Para ir a algum lugar Salvar alguém Para desculpar O abuso O patrão Explica aos clientes É russo As mulheres Braçadas De carne De trapos Caçoam Esforçando-se Para me arrastar Pelas pernas Não vamos Ficou Biruta Somos prostitutas Se o Senna Fosse o nevar Com os respingos Da futura hora Na escuridão Do Senna Começo a vagar Expulso Do agora Colossal Ridicularizado Acossado Ao quebrado Nos bulevares Berro entre os capacetes Militares Sob a bandeira Vermelha Marchem sobre o cotidiano Através do cérebro do homem Através do coração da mulher Hoje me perseguiram Com o extraordinário furor E que calor Semimorte Preciso ventilar um pouco a cabeça Vou Vou aonde me estabeleça Embaixo Sargentos sonoros Assobiam Garis Varrem o corpo Da calçada fria Beira o dia Levanto a sombra do Senna Uma cinza cena De cinema Aí está Eu os olhava Da carteira Como um colegial Mapas da França Faíscam na lateral Da corrente De recordações Reminiscentes Rastejava Para me despedir Dos países Do oriente Uma estação qualquer Ao ceivou E fiquei atolado Atado Pelos farrapos Das minhas calças Tateei Escorregadio Como uma cebola Enorme bola Aure decente Sob o bulbo Ruivo Dos sinos A noite Bordou dentes Nas paredes Estou Sobre Ivan O grande As torres Do Kremlin Como espadas Mal se veem Assim As janelas De Moscou Alegria Os pinheiros Se transnatalizaram Uma onda Jorrou Para a garganta Do Kremlin Ora uma canção Ora o retinir Do espírito De Natal Das sete colinas Desempenhou-se No Darial Moscou Lançou a festa Como tereca Arrepiam-se Os cabelos Arrasto-me Como perereca Tenho medo Se eu der Mais um passo Em falso Este velho Terror Do Natal Me redemonhará Para Mianitskaya Cada falso Revisão do conteúdo Os braços Em cruz Em cruz No topo Tento me equilibrar Terríveis gestos Noite sem luz Não vejo um palmo Diante do nariz Lua Submim Uma chuca De gelo Não há jeito De me equilibrar Como no domingo De ramos Mãos de papelão A balançar Vão me ver Aqui sou Todo visível Olhem o cáucaso Polula Pinkertons Eles me viram Suaram o sinal Universal Os amados Os amigos Longa listra De pessoas Todo o universo Guiado pelo sinal Apressam-se Para acertar As contas Vão os Duelistas Eriçado Dentes Arreganhados Mais e mais Cospem Nas mãos Com as palmas Suculentas De mãos cheias Com o vento Sem piedade Incontáveis Bofetadas Esfolaram A bochecha Galerias Espigas De lojas Luvosas As damas Agitando Uma fragrância Melosa Tiraram E atiraram As luvas Na minha cara Saltavam na cara As lojas Luvosas Jornais Revistas Não olhem Feito boçais Para ajudar O que voa Na minha fuça Aguça Os insultos De jornal Em jornal Boato Na boca Do estômago Pegue Calúnia Imortal E assim Sou um Mutilado Na dor Do amor Deixem Para os seus Os baldes De lama Eu não vou Impedi-los Por que Tanto rancor Sou só Versos Sou só Alma E lá Embaixo Não Você é Nosso inimigo Secular Um já foi Pego Assim Um ursardo Toma pólvora O chumbo Da pistola Vem cheirar Abre a camisa Não banque o covarde A última morte Mais forte que o temporal sem fim Mais vívido que o trovão Sobrancelha contra sobrancelha Em uníssono De todos os fuzis De todas as baterias de canhão De cada mauser e browning A uma centena de passos A dez A um par A queima roupa Descarga Após descarga Param Para respirar E de novo Cospem chumbo A larga Acabem com ele Chumbo No coração Que não sobre Nenhum tremor No final das contas Tudo tem um fim Até o tremor Acaba O que restou Acabou a carnificina A alegria está completa Saboreando detalhes Dispersaram-se lentos Só sobre o Kremlin Os farrapos do poeta Como bandeira vermelha Brilhavam ao vento E o céu Como antes Estrela-se de lírica A constelação celeste Admirada fica A ursa maior Trovadorou-se Por quê? Para ser a rainha Dos poetas Ursa maior Leve-me pelas eras Ararates Pelo dilúvio do céu Como uma arca concha A bordo Nave sideral Irmão ursesco Garganteio Versos No rumor universal Rápido Rápido Apresse o passo Para o espaço Atento O sol ilumina as montanhas Os dias sorrindo Cais neste momento Petição endereçada a Peço-lhe Camarada químico Preencha o senhor mesmo Ancora arca Raios para cá Cais Ei Jogue um cabo E acabo De sentir com os ombros O peso dos peitoris De pedra O sol secou a noite Do dilúvio Com seu calor Na janela Encontro o dia Com ardor Do globo Somente O monte Que lhe manjaram Do mapa africano Somente O quênia O globo É uma cabeça Calva Eu sobre o globo Me englobo De dor O mundo Gostaria De patabraçar Os peitos Montanhas Neste monte De dor Para que Dos polos Por todas As moradias Rolhe a lava Pétria Derretida É assim Que eu gostaria De cair no choro Urso comunista Meu pai É um nobre De quatro costados A pele Das minhas Mãos Eterna Talvez Bebo os dias Com versos Num trago E sem nunca Ter visto Um torno Mas com a minha Respiração Com as batidas Do coração Com a voz Com cada ponta De cabelo Arrepiado De medo Com os buracos Das narinas Com os pregos Dos olhos Com os dentes Arreganhados Na rosnadura Ferina Porco espinho A pele Com as sobrancelhas Unidas em ira Com um trilhão De poros Literalmente Com todos os poros No outono No inverno Na primavera No verão De dia No sono Não aceitarei Odeio isto tudo Tudo O que em nós Está cravado Pelo passado De escravidão Tudo Enxame mesquinho Estabelecido E entranhado No dia a dia Até no nosso Regime E bandeirubro Não darei O gostinho De ver Que calei Meus versos Com um tiro Não cantarão Tão cedo O requim Ao meu talento Podem me matar Emboscada Na esquina Com uma faca Talvez Os dantes Não mirarão A minha fronte Quatro vezes Envelheço Quatro vezes Rejuvenesço Até que a morte Me apareça De fronte Onde quer que eu morra Morrerei cantando Em qualquer buraco Enterrado Sei Com mérito Estarei deitado Com os tombados Sob a bandeira Vermelha Mas seja qual for A minha sorte A morte É a morte Terrível Não amar Terror Não ousar Por todos Uma bala Por todos Uma faca E para mim Quando será Minha vez E para mim O que então Talvez Lá nas profundezas Da infância Encontrarei Dez dias Suportáveis E eles Queira o mesmo Destino Para mim Mas não Vejam Não tenho A mesma sorte Se eu Acreditasse No além Fácil Viagem Experimental Basta Apenas Estender A mão A bala Num piscar De olhos Traça Retumbante O caminho Mortal O que posso Fazer Se eu Com toda A pressão Com a plenitude Do coração Nesta vida Neste mundo Tinha E tenho Fé Fé Prolonga Espera-se A sua intenção Vejo Claro Até A alucinação A tal ponto Que Tenho A sensação Somente Me soltando Dessa rima E rompo Pelo verso Na vida Sonhada Eu me Pergunto É esta É aquela Vejo Vejo Claro E detalhado Ar no ar Pedra Sobre pedra Inacessível Ao perecível E a podridão Irradiante Eleva-se Sobre os séculos A oficina Humana Da ressurreição Ali está Ele O genial Tranquilo Químico Diante Da experiência Franzil A testa Do livro Toda terra Um nome Desenterra Século 20 Quem ressuscitar Tem o Mayakovsky Aqui Procuremos Alguém Mais brilhante O poeta Não é belo O bastante Eu gritarei Daqui mesmo Da página Atual Não Não vire a página Ressuscita-me Esperança Põe dentro De mim Um coração Super sangue Até as últimas Veias No crânio Crave o pensamento Arpão Não vivi Meu montante De vida terrena Na terra Não amei o bastante Tinha dois metros De altura De que me serviu Essa altura Uma pulga Teria mais Arrojo Rangendo a pena No quarto Em clausura Dobrado Feito óculos No quarto Estojo O que quiserem Vou fazer De graça Limpar Lavar Vigiar Correr Pra lá E pra cá Varrer Eu posso Servi-los Ao menos Como zelador Vocês Têm zeladores? Eu era alegre Que sentido Tem ser alegre Se não Tem saída A nossa dor Atualmente Se mostram Os dentes É só para atacar Para rosnar A qualquer momento Sofrimento Ou falta de alegria Pode me chamar Uma piada Vem sempre a calhar Eu Com charadas De pérboles Alegorias Vou diverti-los Brincando com os versos Eu amei Não vale a pena Revirar o passado Dói Assim seja Viva E valorize a dor Eu também Amo os animais Vocês têm Zoológicos Posso ser o tratador Eu amo os animais Se vejo um cãozinho Lá fora Lá perto da padaria Tem um Pelado Com fome Estou disposto A arrancar Meu próprio fígado Na hora Não faz mal Querido Come O amor Talvez Quem sabe Um dia Por uma lameda Ela Que amava os animais Também entrará No zoológico Sorrindo Assim como está Na foto Sobre a mesa Ela é bela Na certa Ressuscita-me Quero viver a vida Até o final Para que o amor Não seja escravo De casamento Luxúria Pão Maldizendo As camas Erguendo-se Do estrado Para que o amor Preencha a imensidão Para que no dia Em que envelhecer De dor Não suplique Como mendigo Para que Ao primeiro grito Camarada A terra Tenda num giro Para não viver Pelos buracos Da morada Para que A família Seja Após essa era Que se encerra O pai No mínimo mundo A mãe No mínimo a terra O pai O pai No mínimo a terra A família De dor Para que Tenda num giro E A família A família Tenda num giro E Tenda num giro Amém.